Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Simone aqui do canal Simone Lins, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje o vídeo é uma collab, tá? É um projeto com outras amigas aqui do YouTube. Vamos trazer pra vocês mesas postas, diquinhas de mesas postas, fáceis, baratas, econômicas, né? Pra quem gosta desse clima natalino e pra quem não gosta desse clima natalino, tá bom? Então vai ter mesas temáticas e mesas também não temáticas nesse projeto aqui, certo? Então, se tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever, a deixar o teu like aqui pra ajudar na divulgação do nosso vídeo, tá bom? E pra mim saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui. Se gostaram, eu posso fazer mais pra vocês também, certo? E também, quando terminar de assistir esse vídeo, não esquece. Vai ter aqui na descrição do vídeo o link de todas as meninas participantes desse projeto. Então, aqui abaixo, na descrição, vai estar o linkzinho. Só é clicar que vocês vão direto pro canal delas e verem as mesas delas também, certo? Beijão, gente. É isso. Simbora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês duas diquinhas, tá? Ou três facezinhas, tá? De mesa posta com o que a gente tem em casa, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, ó. Eu peguei coisinhas que eu tenho em casa, tá? Vocês fazem também com o que vocês têm em casa. O que eu tenho? Suplazinha em crochê, que eu mesma fiz. Tem vídeo aqui no canal ensinando, tá? Não é esse ponto aqui, não é outro. Mas o outro também é lindo. Vamos ver se eu deixo aqui nos cards aqui em cima. Ou então, na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Na caixinha de box de informações pra vocês aprenderem. Tem lá ensinando a fazer um soplaz de crochê. Então, esse aqui eu fiz. Eu tenho esses soplazinhos aqui também, ó. Esse aqui foi eu que fiz também, tá? Tem as plaquinhas de MDF. Mas esse aqui é de papelão com tecido, tá? Ó. É papelão com tecido. Eu tenho esses. Eu vou fazer só mesinhas de dois lugares, tá? Pra ser mais rápido, pra eu ver não ficar muito longo. Tem também a opção de vocês fazerem guardanapos de tecido. Que é tipo esses aqui, assim. Joguinho americano de feltro, tá? Isso aqui é feltro, foi eu que fiz. Podem fazer também, se não tiver, né? Um joguinho americano. É assim, temático, tá? Aqui também, ó. De tecido. Aqui é TNT. Se vocês quiserem fazer porta guardanapo. Gente, é muita coisa. O que importa é a mesa ficar linda, tá? Pra gente cear na noite de Natal. Tá? O que vocês fazem aí. Aqui é EVA, gente. Esse aqui é um joguinho americano de EVA. Quem quer, coloca fita decorativa que é ao redor. Ó, faz um monte de coisas, tá? Tem várias pessoas ensinando aqui no YouTube como fazer jogo americano de EVA. Esse aqui eu deixei simples porque eu usei uma plaquinha dessa aqui em cima, tá? Então, e teve outras coisas também. Pra não ficar muito chamativo, aí eu deixei ela assim, simples. Mas, pode fazer com EVA também. Aqui, meninas, ó. É... Aquela... Tem aquelas plaquinhas que... Quem faz de bolo, vende bolo, né? Trabalha com bolo. Tem. Essa aqui é uma plaquinha daquela. Tem prato, tem dourada. Eu peguei uma dessa. Só pra vocês verem que dá pra fazer com o que a gente tem, gente. Um barato mesmo. Dá pra montar. Então, é mesa simples mesmo. Não tá aqui nada de luxo, não. Aqui é mostrando a realidade pra vocês. Então, esse daqui... É fazendo também com essas, tipo, bandejinhas aqui. Essas plaquinhas aqui atrás, ó. É tipo papelão. Então, dá pra fazer também. Se não quiser colocar o prato, dá pra... É... Colocar... É... Coisas aqui em cima, sabe? Pra ornamentar a mesa. E a gente usa a criatividade da gente, tá? Pra enfeitar a mesa, o que que eu peguei? Peguei esse... Essa taçazinha. Isso aqui é de acrílico, tá? Peguei bolinhas. Que a gente usa. Né? Muitas pessoas compram no Natal. Quem não compra, não... Quem não gosta de usar, não compra. Essas bolinhas. Mas já pra enfeitar a mesa, ó. Já tenho bolinhas na taça de acrílico. Já vai dar um diferencial. Pode usar planta. Pode usar flor, né? No meio, pra fazer um centro de mesa bonito. Pra enfeitar também, temos as opções, ó. De usar esses... Pinha, né? Essas pinhas assim, ó. Que é de Natal mesmo. Eu só tenho três aqui em casa. Então, eu vou ver o que que eu faço com essas três. Porta guardanapo, meninas. Vocês podem fazer. Que é bem simplesinho. Esse aqui eu fiz e mostrei aqui no canal também. Eu acho que eu mostrei. Se tiver o videozinho, eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Na descrição do vídeo também. Aqui é com rolinhos de papel higiênico. E fita de cetim. E meia pérolas, ó. Tudo feito com cola quente, tá? Tenho esse daqui, ó. Que é mais fininho. Aqui é um rolinho de... É... Papel toalha. Pode fazer com rolinho de papel alumínio. Que é menorzinho. E aqui eu só cobrir com fita dourada. De cetim. E colei, ó. Aqui dá pra gente colar alguma coisa em cima. Que a fita acabou. Então, ficou faltando esse pedacinho aqui, ó. Mas aqui você pode colocar um enfeitozinho aqui em cima e já tampa. Ó. Tem dois também. Tá vendo? E também eu fiz esse daqui, meninas, ó. Também é de cetim, tá? Fica de cetim. Com rolinhos de... Papel. É... Alumínio não. De papel toalha. E esse lacinho aqui é um daqueles lacinhos que enfeitam uma árvore de Natal. Então, eu tirei do coisinha que pendura e colei aqui. Vocês podem estar fazendo isso. Quem tem esses enfeitos de Natal. Colar aqui, meninas, ó. Usar a criatividade. Pegar, tipo, uma pinha. Tira o coisinha aqui de trás dela. E com a cola quente, ó. Cola aqui. Então, já fica um porta guardanapo. Tá vendo? A gente, usando a criatividade da gente, consegue fazer uma mesa posta linda e econômica pra nossa família. Então, agora, eu mostrei pra vocês as diquinhas, tá? Agora, eu vou montar pra vocês verem. Eu vou muito lendo e a gente vai fazer um... Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí